Na aula de hoje vamos aprender a pintar morango de forma rápida e fácil. Quando for pintar fruta, observa bem essa volumetria da fruta, para que ela não fique reta no seu tecido, e sim com volume. Então a gente começa aplicando uma cor clara nesse local. Pegue a cor rosa chá ou coral e a cor vermelho tomate ou escarlate. Aplique de forma circular, vá circulando e apagando aos poucos a diferença da tinta, a marcação da tinta. Pegue o pituá número 2 para fazer isso. Depois pegue uma pontinha, uma esquinha de branco e de forma circular aplique sobre esse volume. Você vai perceber que já vai formando aquele volume da fruta. Em seguida, vamos preencher todo o morango com a cor vermelho tomate ou vermelho escarlate. Para isso, vamos utilizar o pincel número 12 ou número 10 da Condor, já lixado. Preencha todo o espaço do morango. E vá mesclando, varrendo a tinta, para que ela vá mesclando e ficando toda unida, toda compactada ao elemento. Feito isso, pegue a cor púrpura para dar mais vida ao seu morango. E comece a definir o contorno. Nesse processo, você vai começar a definir o contorno. Coloque também abaixo das folhas para provocar uma sombra. Passe todo o contorno do elemento. Pega um pouquinho do branco com o pituar e você vai aplicar umas batidinhas, só batendo de forma circular para realçar o seu volume. Na parte mais volumétrica da sua fruta. Faça isso, apaga também as beiradas em volta. Retoca um pouco o branco. E já vamos com a cor vinho, o pincel número 4, vamos fazer aqueles pontinhos do morango com o lado do pincel, a parte lateral do pincel. Para finalizar essa parte da fruta, pegue o pincel 0, pegue a cor ocre ouro e aplique sobre o vinho. E você vai ver que a sua fruta já vai ficando perfeita. Para fazer a folha do morango, pegue a cor pistache, o pincel número 4 e preenche toda ela. Em seguida, a verde oliva para a sombra de um lado da folha. Em seguida, pegue o branco e faça a parte oposta da cor verde oliva. Pegue o sépia e finalize o seu morango fazendo a sombra projetada da fruta. E você vai ver como ficou lindo. Se você gostou da nossa aula, curte, compartilha e deixe aí o seu comentário. Deus abençoe a todos.